A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Brigada Militar de Sentinela do Sul recuperou no final da tarde desta quinta-feira, 19 de outubro, um veículo Prisma 1.4 preto com placas IXI 9095, roubado em 16 de agosto em Eldorado do Sul por criminosos que, armados com armas longas e pistolas, renderam uma família em uma propriedade rural, levando o veículo e outros objetos pessoais. O veículo foi localizado em uma mata, próximo às margens da BR-116, pelos policiais militares de Sentinela do Sul. Em seguida, o guincho foi acionado e o veículo recolhido para a perícia. Música Música Música